Olá, seja bem-vindo, dia 3 de outubro. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h05 da manhã e você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. Dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Nacional do Idoso. Para conversarmos um pouco sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo a Rosângela Nunes Vieira, que é assistente social e que também representa o Centro Dia no município. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Isabela. Bom dia. É um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre esse assunto. É muito importante dessa questão do idoso. Rosângela, antes da gente falar sobre a data, queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da área do envelhecimento, né? Já são 18 anos de carreira. Queria que você comentasse um pouquinho. Vamos lá. Passa muito rápido, muito rápido. Eu saí de uma área que era adicção, dependência química, e recebi uma proposta para trabalhar na área do envelhecimento. E foi um grande desafio, porque era um assunto que eu desconhecia, né? Não tinha nenhuma experiência, mas apostei e deu certo. E acabei me apaixonando, me apaixonando pela pessoa idosa. E nessa paixão foram 16 anos, trabalhando numa ILPI e observando um pouco, né? Tudo aquilo que estava acontecendo, o que os idosos traziam. E nesses 16 anos fui me especializando, conhecendo um pouquinho mais o assunto. Só para o pessoal de casa entender, ILPI é a Instituição de Longa Permanência, né? Isso, Isabela. Que antigamente era chamado como asilo, mas atualmente tem esse novo termo, certo, Rosângela? Exatamente. Isso mesmo, Isabela. Rosângela, agora sobre a data, né? Dia 1º de outubro, Dia Nacional e Internacional do Idoso. Qual que é a importância dessa data para o Brasil, né? A gente está falando um pouquinho sobre o seu trabalho, qual que é a importância de estar falando sobre esse assunto do idoso no nosso país? É que assim, eu acho que o envelhecimento, desde 1990, quando instituições analisaram essa data, trouxeram essa data como um marco para a pessoa idosa, é o olhar ter se diferenciado para o mundo e para o Brasil. É um desafio muito grande, desde essa data então, mas eu vejo que desde que se implantou essa data, o Brasil vem tentando se adequar a esse novo processo que o mundo está passando. E eu vejo que nós estamos caminhando de uma forma muito legal, com um olhar muito diferenciado do que se tinha há alguns anos atrás. Então, o que você acha que... Qual que é a principal causa, Rosângela, dessas atualizações, né? Quando a gente fala sobre o mundo, essa diferença de olhar, é justamente sobre o envelhecimento, né? As pessoas conseguem envelhecer melhor atualmente com a questão do acesso à saúde. Como que você acha que está o panorama na questão de acesso aos direitos, a questão pública do idoso, hoje no Brasil? A divulgação, acho que essa divulgação como hoje, né? Eu acho que essa divulgação, ela é de suma importância. Porque antigamente você tinha algumas falas muito pulverizadas. Hoje não, hoje estão se centralizando muitas coisas, o olhar é diferenciado. Eu vejo que as pessoas estão entendendo que se envelhece muito mais do que se nasce, né? Então, com essa questão, que são dados reais, não tem como você não ter esse olhar, né? Eu vejo que quando você começa a divulgar quais são os dados, as estatísticas reais do envelhecimento, as pessoas despertaram, começaram a despertar. Peraí, nós precisamos focar um pouco mais nesse assunto. Porque também não é só envelhecer, né, Rosângela? Exatamente. É envelhecer bem, né? Com bem-estar, qualidade de vida, certo? Exatamente. E como que você observa a importância de especificar mesmo, né? Como você comentou. Então, por exemplo, uma área da saúde especificar para a questão idosa, uma área de lazer especificar para a questão idosa. Qual que é a importância de estar especificando? Porque, assim, você pode envelhecer de forma saudável, né? Você é uma geração, né, que hoje está muito conscientizada e é diferente da minha geração, mas é uma geração que já sabe que eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha vida financeira para que eu envelheça bem. Então, é assim, essa nova geração, eu vejo que é uma geração que ela está partindo para essa inclusão. Não, eu não preciso ir só de médico, eu sou um ser que precisa ser cuidada de uma forma geral e isso vai trazer benefício lá na frente, né? De um envelhecimento totalmente diferenciado. Começa desde o início, né, do princípio. Exatamente. Perfeito, a gente já vai voltar a conversar um pouquinho sobre a questão legislativa, né? Quais são os principais direitos legais que estão na instituição sobre o idoso? Peça licença rapidinho, Rosângela. Pois não, Isabel. A Câmara Municipal realizou a audiência pública de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2022. Foram apresentados os principais aspectos que condicionaram os resultados primários dos meses de maio a agosto. A Câmara Municipal de Jacareí sediou a audiência pública de apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. O evento, conduzido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa, avaliou os dados dos meses de maio a agosto. A receita total obtida no período foi de R$ 915 milhões, equivalente a 65% da meta anual orçamentária, estimada em R$ 1,391 bilhão. Segundo o presidente da comissão, os resultados primários mostraram que a economia do município está crescendo. Eu vejo com muito otimismo, porque só pelo resultado primário que ocorreu, que nós já temos aí 30 e tantos milhões, isso é super positivo para o município, porque na própria economia se diz que você nunca deve gastar mais do que se arrecada. Entre as principais fontes de receita, estão o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com cerca de R$ 188 milhões, e a prestação dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário, com R$ 72,5 milhões. De acordo com Reinaldo Prianti, diretor de Finanças da Prefeitura, as receitas aumentaram em comparação ao previsto no orçamento. Eu vejo que está muito positivo, como viram aqui as receitas, as receitas como IPTU, ISS, IPVA e CMS aumentaram bastante em comparação ao previsto no orçamento. Isso mostra o desenvolvimento local, porque essas receitas também são oriundas da cidade e identificamos que é a tendência de crescimento. 52% das principais despesas do município já foram executadas no período, além das aplicações feitas nas pastas da saúde e da educação. Temos a saúde, como falamos inicialmente, aplicamos já 25%, sendo que o obrigatório é 15%. A educação, já aplicamos 22,83%, que o montante aplicado é até 25%, então já estamos quase atendendo a meta, e cumprindo todos os pagamentos que hoje são pertinentes ao município, tanto na qual, que foi falado ontem e hoje novamente, nosso município tem nota A da CAPAG, que é o comprometimento e pagamento dos municípios em níveis nacionais. Nós somos uma das 20 cidades que tem essa nota, que mostra o empenho e o comprometimento com os gastos públicos e principalmente com a população, entregando o serviço com excelência e não deixando ninguém em débito, nenhum fornecedor sem receber. Sobre os empréstimos do município, o diretor destaca que o estoque das dívidas não está aumentando. Os empréstimos são antigos, eles são de 10 anos atrás aproximadamente, e nós mantemos em dias. Vocês podem ter percebido no slide apresentado, que nós temos o estoque da dívida, que ele abaixou, vocês podem ter percebido no gráfico, que acho que era 41, abaixou para 40 alguma coisa, então o estoque da dívida não está aumentando. Quer dizer o que? O município não está trazendo mais dívida e muito menos deixando de pagar. Ele está mantendo tudo em dia. Com base nos dados e resultados apresentados na audiência, a expectativa é que o município finalize o ano dentro do esperado. O terceiro quadrimestre normalmente cai um pouquinho em arrecadação, mas o fato de ter chegado já a 85% do que está previsto no orçamento, eu vejo que vai ser cumprido normalmente, talvez até um pouquinho mais, mas superar realmente o que está orçado, então eu vejo com muito otimismo. Então será realmente um bom ano de arrecadação para o município. Eu acredito que dá para esperar com bastante estabilidade, até superando as metas orçamentárias que foram previstas financeiras, e até mesmo de acordo com as despesas. Como foi falado aqui, as despesas são muito oriundas de acordo com as necessidades e até mesmo os processos, porque como foi falado, tem empresas que elas querem reequilíbrio, não aceitam os valores que foram colocados, muitas vezes a obra é parada, porque você precisa rever o processo, e muitas vezes você é obrigado a chamar um segundo colocado, porque a primeira não quer executar, por achar que o valor é menor. Então isso ocorre, vejo que tem a tendência de todo equilíbrio para esse final de ano de 2022. E a gente volta a conversar com a Rosângela Nunes Vieira, que é assistente social. Estamos conversando sobre o Dia Nacional do Idoso, que foi no dia 1º de outubro. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí, onde a gente está ao vivo. Você pode mandar nosso comentário, que no segundo bloco a gente responde. Perdão, o seu comentário, que no segundo bloco a gente responde. Rosângela, falando um pouquinho sobre esse dia do idoso, atualmente, o que é considerado esse público? A partir de qual ano? Existem graus também que dividem esse público? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A partir de 60 anos, a pessoa já é considerada idosa e hoje se divide em alguns graus de dependência. Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 é um idoso independente, que ele tem domínio total e autonomia da sua vida. Grau 2 é um idoso que depende. Ele tem a parte cognitiva dele preservada, mas ele precisa de algum auxílio para locomoção, ou um andador, uma bengala. E grau 3 já é um idoso mais comprometido. Ótimo. Agora, legalmente falando, né, Rosângela, quais são os principais direitos que esse público possui atualmente na instituição? Na Constituição, pelo menos. Na Constituição, ao idoso é dado todo direito como uma pessoa jovem, né? Mas, porém, ele tem que ser, às vezes, cerceado por questão de alguma dependência. Mas a Constituição garante. Acho que uma das coisas que eu vejo que são primordial é o direito de ir e vir. Muitas das vezes, o idoso, ele é cerceado, o direito de ir e vir. A pessoa olha para o idoso, o idoso independente, né? Ou semidependente. Como uma pessoa que já não tem mais condição, né? De tomar suas decisões. E a Constituição garante o direito do idoso, né? De gerenciar os seus bens, de gerenciar, de saber o que ele está, como ele está sendo cuidado, os seus pertences, o que ele gosta de usar, o que ele não gosta de usar. Isso tudo é garantido. E a sensação que eu tenho é que, quando você chega numa fase da vida, né? A pessoa idosa, ela está envelhecendo, ela já não tem mais direito de escolhas, né? E é, e nos é garantido o direito de decisão e de escolher. É justamente isso. A gente observa, às vezes, até dentro da nossa família, né? Essas situações, né, Rosângela? Você que tem essa carreira dentro da área do envelhecimento, como que você lida com essas questões? É difícil, Isabel. Muito difícil. Porque, às vezes, chegam idosos, né, com algumas demandas de alguns descasos dentro da família, e é muito complexo. Uma delas, além das questões de gerenciar a vida pessoal, financeira, é como se a pessoa não existisse, né? As falas são como se a pessoa não existisse. Nós não podemos generalizar, porque tem famílias, sim, que cuidam, que respeitam, mas também tem famílias que não cuidam como se é devido, como se é necessário, né? E a garantia de direito, né? Eu tenho o direito de decidir, eu contribuí, eu só fui um contribuinte, né? A pessoa foi uma contribuinte, ela contribuiu para que o mundo estivesse como está hoje. Então, ela deve ser respeitada. Rosângela, além dessa conscientização pessoal, né, que é necessário a gente ter sobre esses direitos desse público, existem também instituições públicas que ajudam a fiscalizar esses direitos, né? Como o Conselho do Idoso, que existe aqui em Jacareí. Você pode comentar um pouquinho sobre as principais atividades e ações, se têm sido efetivas essas ações aqui na cidade? Muito efetivas. Eu acho que é um dos conselhos mais fortes que Jacareí tem. É um conselho que ele tem sido atuante, ele é um conselho muito atuante, aliás, dia 4 agora vai ter um evento, né, para os idosos, para os munícipes, e é um conselho que ele fiscaliza, é um conselho que ele orienta, é um conselho que ele está sempre pronto a atender as demandas que chegam. São grandes as demandas de Jacareí, mas ele é um conselho atuante e muito, muito pronto a orientar as famílias que necessitam de orientação. Ótimo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse acesso da saúde e também dos direitos dos idosos. Peço licença, Rosane. Pois não. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira dose e segunda dose, todos acima de 3 anos de idade. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose de reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 18 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações para você ter acesso completo na íntegra do calendário é só você acessar o site da Prefeitura, jacarei.sp.gov.br. Toda hora é hora de se vacinar, gente. Então vamos se proteger. A Cachoeira Fraterna é um projeto voluntário que já está há 9 anos resgatando equinos na região. Acompanhe. A Cachoeira Fraterna é um projeto voluntário que está há 9 anos resgatando equinos na região. E tudo isso só teve início por conta do amor de Tatiana pelos animais. Ela é fundadora e presidente da Cachoeira e lembra com carinho como tudo começou. O projeto já existe há 9 anos. Eu tenho um sítio aqui próximo, né? E surgiu, apareceu um cavalo abandonado na ocasião, mancando. E daí eu achei estranho. Eu falei, nossa, como assim, um cavalo abandonado, né? Mas aí comecei a cuidar. Depois de algum tempo surgiu um outro cavalo também. Achei estranho. Falei, nossa, eu nunca tinha visto agora dois, né? Aí depois de uns dois meses apareceu uma égua em jacareí. É caída num canteiro durante um feriado. E daí eu fui, né? Busquei essa égua, trouxe para o meu sítio. E daí as pessoas do bairro, né? Que pediram socorro, queriam acompanhar a recuperação dela. Eu criei a página no Face e pensei no nome Cocheira Fraterna, né? A Cocheira hoje fica em Santa Branca, mas resgata equinos de toda a região. Muitos animais acidentados ou abandonados vêm de jacareí. E Tatiana dá toda a assistência possível para que eles se recuperem, levando uma equipe especializada para cuidar do animal. Eles vêm para cá, todo atendimento veterinário é feito aqui. Nós temos a equipe veterinária que nos atende, cada um dentro da sua especialidade, né? Mas tudo é feito aqui mesmo. Em pouquíssimos casos tem a necessidade de ir para hospitais veterinários. Normalmente todo o atendimento é feito aqui. Quando é algum caso muito grave, que requer atendimento 24 horas, a gente monta as equipes de voluntários, de estudantes de medicina veterinária, com acompanhamento dos veterinários responsáveis. E o animal continua em tratamento até que realmente é reabilitado. Se ele não tem sequelas graves, se ele pode ir para adoção, é encaminhado para adoção responsável. Quando não é possível, ou devido à idade, ou sequeros como a Zara, que vocês viram, eles acabam permanecendo com a gente mesmo. Além dos animais em recuperação, há também animais saudáveis, que são doadores de sangue, para outros que precisam de transfusão. Todos esses cuidados demandam muito tempo e dinheiro. E para manter tudo isso, as doações são fundamentais. O projeto sobrevive de doações, contribuições, padrinhos e venda de produto. Como funciona o apadrinhamento dos animais? Toda vez que nós recebemos um cavalo, a gente divulga pedindo padrinhos para custear o tratamento e a manutenção deles aqui. Então, cada padrinho doa o valor que pode, que puder, desde que seja mensalmente, até a permanência toda do animal, até que ele vá para adoção. A gente cria um grupo no ATS, desses padrinhos, e ali a gente vai dando notícias, vai postando e os padrinhos acompanham a recuperação. E também pode estar visitando, pode passar o dia, isso é bem tranquilo. A venda de produtos, a gente tem uma linha de camisetas do Cocheira Fraterna, temos os bonés e recentemente a gente lançou também uma linha de óculos de sol. Os produtos mencionados estão disponíveis para compra no Facebook da Cocheira. Já o Pix para doação é esse que está aparecendo aí na sua tela. Gente, só corrigindo, é Cocheira Fraterna que realiza esse trabalho efetivo aqui na nossa cidade. A gente volta a conversar com a Rosângela Nunes Vieira, que é assistente social. Estamos conversando sobre o dia 1º de outubro, que foi o dia do idoso. A Rosângela, que é especialista na área do envelhecimento. Rosângela, queria que você comentasse um pouquinho mais específico sobre esses estereótipos que ainda existem nesse público do idoso. Quais são esses principais estereótipos que talvez até dificultem no trabalho desse público? Eu vejo assim, Isabela, que o idoso, ele é visto, já se mudou muito o conceito, mas ainda é preciso se trabalhar muitas coisas ainda, como uma pessoa que já não produz. Ele envelheceu, ele fica sentadinho, quietinho, vendo TV e as pessoas fazendo aquilo que acham melhor para a vida dessa pessoa. E atualmente não é isso. Eu acho que no passar dos anos, ao longo dessa caminhada que não é pequena, que a humanidade vem passando sobre envelhecimento saudável, que envelhecer saudável não é só ir ao médico, que tinha também essa ideia, para mim ser saudável, eu tenho que ir ao médico. Não, envelhecer de forma saudável é você olhar o ser humano que precisa fazer sua caminhada, que precisa trabalhar sua mente, que precisa se socializar. E hoje isso ainda existe em pessoas que não têm esse entendimento. Ah, eu tenho um idoso em casa, eu preciso fazer o que com ele? Eu preciso levar ele ao médico, administrar as medicações e deixar ele bonitinho em casa. Isso que eu acho que é um dos grandes desafios, é ter esse olhar para o idoso, que ele é uma pessoa ainda que pode produzir, que ele é uma pessoa ainda que, dentro das suas limitações, ele consegue fazer ir além daquilo que muitas pessoas ainda acham. Aprender coisas novas também, né? Sim, principalmente. Ter acesso ao lazer é importante, certo? Isso, isso é envelhecer de forma saudável, né? Ter acesso, desculpe, ao lazer, ter acesso à sua vida, saber aquilo que estão fazendo com as suas questões, tanto financeira como de saúde. Vou ao médico que vai ser administrado para mim. É um direito que ele tem de saber, né? Agora, falando sobre essas atualizações, é muito importante isso vir do poder público também, né? Também. A gente teve essa mudança, né? Dessa questão do asilo para o ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, e a gente tem também outra alternativa, que é o Centro Dia. Isso. Você também tem especialização nessa área. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Rosângela? O que seria essa alternativa do Centro Dia? O Centro Dia, ele veio também para desmitificar algumas coisas, né? Às vezes, um familiar que precisa estar trabalhando, e eu não posso ficar com esse idoso sozinho em casa, não posso deixar. Então, o Centro Dia é uma opção. Eu não vou institucionalizar, mas eu vou cuidar. Não posso cuidar o dia todo, então eu vou levar para um espaço em que ele possa estar sendo cuidado, e cuidado de uma forma que se pense nesse idoso num todo, não só alimentar e ajudar no banho, mas cuidar desse idoso de uma forma que ele desenvolva as potencialidades dele, e que ele possa trabalhar a parte cognitiva, que ele possa ser medicado, que ele possa se socializar, que ele possa estimular as questões físicas, e preservar também o que sobra de memória, de musculatura, e voltar para a sua família. Porque ele tem uma família de referência, né? E uma das coisas que nós estávamos falando, né? De você cuidar do idoso. O idoso tem uma família e ele tem o direito de viver com a sua família, né? Então, esta, eu acho que é uma das grandes sacadas do Centro Dia. Eu cuido, mas eu quero esse idoso de volta para mim, para que nós possamos partilhar no final do dia, das nossas histórias, das nossas vivências diárias. Isso é muito importante, uma parte muito importante sobre isso, é porque está na legislação, né? Essa questão do Centro Dia. Inclusive, aqui em Jacarei, em 2018, teve talvez uma obra, uma suposta obra de começar um Centro Dia público na cidade, mas a gente não tem nenhuma atualização. Mas está na legislação, né, Rosângela? Eu acho que é um dos grandes desafios dessa gestão, das gestões que têm vindo desde 2018, é realmente criar um Centro Dia público, né? E eu vejo que é uma das falas e é muito importante. As secretarias têm discutido isso, têm tido um olhar diferenciado também para esse Centro Dia, porque é uma necessidade, é uma grande necessidade para o município. Rosângela, só para o pessoal de casa entender melhor como que funciona o dia a dia, você pode falar um pouquinho, exemplificar algumas atividades que são realizadas dentro do Centro Dia? Assim, tem uma gama de atividades, né? Mas assim, tem oficinas de dança, oficinas de bordado, oficinas de jogos, oficinas para memória, tem aulas de bordado, eu falei, de dança, estímulos diários, estímulos diários, atividades para a vida diária, né? A gente preserva muito isso. Fazer estímulos, para quê? Para que a sua memória possa entender que ela pode sim. Um dos projetos mais legais que eu vejo que tem no Centro Dia, além de todas as oficinas, é uma oficina de culinária. E é muito interessante, porque o idoso vai para a cozinha, o espaço que se é designado, e ele confecciona um alimento e ele também serve os outros com esse alimento. E é muito legal, porque você resgata, né? Você vai resgatando as memórias e você vai resgatando também a socialização, o partilhar das receitas, as conversas são muito interessantes. Isso tudo com uma gama de profissionais ali, né? Sim, sim. Hoje, o Centro Dia tem nutricionista, fisioterapeuta, tem educador físico, tem a dança com professores de dança, tem arteterapia com um profissional especializado em arteterapia. São técnicos prontos para atender os idosos. A gente já possui alguns Centro Dia aqui na cidade, mas a gente também fica torcendo para ter um Centro Dia público, né? Sim, necessário. Para todo mundo ter acesso, né, Rosângela? Exatamente. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os desafios de cuidar desse público do idoso atualmente aqui no Brasil. Peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a reforma da Biblioteca Lê para Crescer. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. A TV Câmara Jacareí é uma das primeiras TVs legislativas do país e uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através de canal de TV aberto, canal de TV fechado e redes sociais, a TV Câmara faz exibições gravadas e ao vivo. Uma equipe de quase 30 pessoas atua para comunicar os trabalhos dos vereadores e mostrar ao jacareense o que acontece na cidade. TV Câmara Jacareí, há 14 anos sendo a TV pública da cidade. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviços de Emergência. Para acionar a Defesa Civil, DISC-199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto, informar o CEP da sua região. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacarei.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 31ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que comentou sobre o processo de julgamento das contas da Prefeitura de 2019. Ele destacou os apontamentos que o Tribunal de Contas fez em relação à saúde. Acompanhe. Porque se a gente for olhar aqui o parecer do Tribunal de Contas, ele dá para a nossa saúde a nota B, o índice de saúde nota B. E a gente sabe que essa questão da saúde é um desafio de todos os municípios e no nosso município é bastante grave. A fila de cirurgias que a gente tem, a ausência de um pronto-socorro municipal. Você pega a questão das UBSs, reclamações diárias aqui com relação à falta de médico, na UBS do Garapés, na UBS aqui da Cidade de Salvador, do Santa Maria, do Parque Brasil, melhor dizendo. Então, o conjunto de reclamações na saúde é muito grande, seja do ponto de vista do atendimento na rede básica de saúde, seja no atendimento a especialidades. O Tribunal de Contas aponta a nota B, mas faz uma série de apontamentos. Temos também o vereador Paulinho dos Condutores do PL, que também abordou o julgamento das contas em sua fala. Segundo ele, a importância em lidar com dinheiro público traz grandes responsabilidades ao município. Confira. Eu acho que dinheiro público, a gente tem que ter muita lesura, tem que ter muita transparência, tem que ter muito respeito, porque é dinheiro do povo, é dinheiro da população. E o nosso papel enquanto vereador, a gente muitas vezes chega numa campanha como vereador e faz campanha de prefeito. O vereador tem que saber qual é o papel do verdadeiro vereador, que é de fiscalizar, de cobrar. Esse é o nosso papel. E muitas vezes a gente até passa do limite, achando que dá para fazer do dia para a noite, mas a importância de ter pessoas que sabem, que reconhecem. E nós temos certeza que Jacareí avançou e avançou muito. A gente entrou aqui como vereador em 2017, fazendo o nosso trabalho. E a gente pode perceber isso nos bairros, onde a gente passa, nas pessoas que a gente conversa, a qual a gente está levando melhorias. Eu acho que é nesse sentido. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. É só acessar jacarei.sp.leg.br. E a gente volta a conversar com a Rosângela Nunes Vieira, que é assistente social. Estamos conversando sobre o dia 1º de outubro, que foi o dia do idoso. Ela, que é especialista na área do envelhecimento. Rosângela, a gente tem aqui a participação da Joelma Valéria. Bom dia. A senhora Rosângela informou que trabalha com a Clínica Qualidade Centro-Di em Jacareí. Como que funciona, né? Quais são as principais atividades? Vamos só reforçar, Rosângela, sobre essas questões? Vamos lá. Como que funciona? O idoso sai, volta no mesmo dia. No geral, o centro-dia é o termo, né? Como que funciona essa questão? Exatamente isso. É um centro-dia. O idoso vai pela manhã e retorna para a casa dele à tarde. Ele retorna para o convívio da família. E durante o dia que ele está lá, nós temos uma rotina programada de atividades para esse idoso. Como nós falamos agora há pouco, além de alimentação, banho, administração de medicação, o idoso tem acesso, durante o dia todo, de algumas oficinas. Oficinas de pintura, oficina de dança, de arte e terapia, educadora física, fisioterapia. Na sexta-feira, antes dele ir para casa, ele faz a unha dele, corte de cabelo, se a família assim quiser. Então, a gente cuida do idoso para que ele volte para casa bem e só para desfrutar de um momento legal com a família. Muito legal. Rosângela, falando sobre essa questão profissional também, você tem uma longa carreira no espaço público também, certo? Queria que você comentasse, no geral, quais foram os principais desafios que você observou em trabalhar com esse público do idoso? Você falou que saiu dessa questão mais de dependência química e depois foi para essa questão da área do envelhecimento. Quais foram os principais desafios? Eu acho que é observar a realidade do idoso, que o idoso vive. Eu acho que você ouvir falar e quando você não está inserido nesse contexto, você ouve uma coisa lá, outra cá, você vê uma reportagem e, de repente, você deparar com uma realidade que é bem difícil de se conviver. Então, o maior desafio é você encarar a realidade do idoso no Brasil. Já se caminhou muito a divulgação, acho que as redes sociais, a mídia tem sido um grande veículo de conscientização, os profissionais têm se especializado. Existe uma discussão muito grande no Brasil hoje em relação a esse envelhecimento saudável, mas ainda são passos pequenos, mas que já estão sendo dados, mas ainda tem uma realidade muito cruel em relação ao envelhecimento. Abusos em vários aspectos e que ainda existe uma voz que não é tão ativa assim. Você falou um pouquinho sobre a mídia e o quanto também a mídia interfere nessa questão da denúncia. Mas, atualmente, Rosângela, se a gente observa um caso de abuso contra idoso, de violência, ou nessa questão de direito, principalmente financeira, que você comentou, gente roubando idoso, às vezes a gente até da família. Para onde recorrer aqui no município de Jacareí? Para onde a gente recorre quando a gente observa uma situação assim? O conselho do idoso. O conselho do idoso é uma porta de entrada, antes de você procurar a promotoria, o poder público. O conselho do idoso é uma porta que você tem aberta para fazer as suas denúncias. Você pode ir lá registrar a sua denúncia, os conselheiros vão verificar, vão saber como atuar. Dentro do conselho do idoso, hoje, os profissionais que estão ali são capacitados para isso. Então, acho que o conselho do idoso é uma grande porta para essas denúncias. Ótimo. A gente já volta para conversar um pouquinho sobre o evento que vai acontecer aí para dar o recado final, Rosângela. Peça licença rapidinho. Na última sexta-feira, foi entregue no bairro Cidade Salvador o novo abrigo transitório de animais em Jacareí. O espaço é completo e com área de banho e tosa, gátio e centro cirúrgico, ambulatório e toda a estrutura necessária para o correto funcionamento, como lavanderia, almoxarifado e depósito. Com as obras, a capacidade total pode chegar a 73 cães de porte médio e 30 gatos simultaneamente, ultrapassando 100 abrigados. Ainda assim, a política proposta visa ter uma acolhida adequada aos animais de forma passageira, enquanto seguem para a adoção, que já é permitida e terá novas formas de divulgação, com feiras no próprio abrigo, redes sociais e eventos da Prefeitura Municipal. Os processos de adoção são permanentes e os interessados já podem procurar a Secretaria de Meio Ambiente e Isoladoria Urbana, situada na Avenida Getúlio Vargas, número 530, no Jardim Primavera. Mais informações e dúvidas podem ser tratadas por meio dos telefones 3955-9448 e também o telefone 3955-9468. E com mais de 5 mil livros, a Biblioteca Voluntária Ler para Crescer acolhe por dia em torno de 20 crianças. Depois de sete anos de existência, o projeto, adaptado na garagem da fundadora Dona Cida, passa por processo de reforma e conta com a ajuda do público. Todos os dias, como um passe de mágica, a casa da Dona Cida fica assim, repleta de crianças. A Biblioteca Voluntária Ler para Crescer, localizada no bairro Jardim Pedramar, nasceu em 2015, a partir de uma inquietação da Maria Aparecida, uma professora aposentada que decidiu ampliar seus conhecimentos para o território. Aí eu comecei a montar uma biblioteca, com um armário fechado e mais uma prateleira. Daí foi aumentando, 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 sabe? Aí nós temos agora uns 4 ou 5 mil livros. A Biblioteca tem como objetivo ajudar o bairro e propagar aprendizados por meio da leitura. Por dia, em torno de 20 crianças, fazendo o espaço uma extensão da escola, mas de um jeitinho diferente, em comunidade. A gente tem contação de histórias, a gente tem brincadeiras, a gente tem roda de leituras, a gente tem várias atividades, brincadeiras na rua. Para manter toda essa programação, a biblioteca conta com uma equipe de peso, jovens voluntários que administram as redes sociais e o calendário do projeto. Mas não são só eles que fazem a biblioteca andar. As mães e os responsáveis também possuem um papel fundamental na manutenção do espaço. Eu moro aqui há muitos anos, já vai para uns 24 anos ou mais, sabe? E eu posso dizer assim que a LPC, nossa, foi um grande sonho de toda a comunidade, né? E você pode ver que as crianças adoram ficar aqui, né? Eu mesma pego muitos livros, meu filho está lendo para ele, né? Todo dia uma historinha. Na garagem da dona Cida, o espaço antes vazio se transforma em um mundo de fantasia. Apesar de todo o aprendizado, a infraestrutura adaptada tem criado desafios. Já faz sete anos que a gente vai fazer aniversário da biblioteca, agora em outubro. Então, ela está precisando de bastante coisa aqui, sabe? A gente vai trocar o portão. Não sei se você viu o portão ali fora, ele é de madeira. E ele já não está mais aguentando, já está apodrecendo tudo, sabe? O teto chove, né? Não sei se você viu lá, ó. Está cheio de buraquinho lá. Lá também, ó. O pedreiro falou que precisa colocar rufo lá, sabe? Para não chover aqui dentro. Porque daí chove nos livros, os livros colam tudo no outro. Não tem como você usar mais, entendeu? Além disso, a biblioteca prevê colocar piso para melhorar o conforto, completar pinturas das paredes e remanejar as prateleiras dos livros. Ao todo, o custo da reforma está previsto em 5 mil reais. Agora, os voluntários contam com pequenas colaborações do público. Gente, nós precisamos da ajuda de vocês, né? Do povo de Jacareí, para todos os nossos amigos, conhecidos e também não conhecidos, que queiram ajudar a gente aqui. É uma ajuda para que as crianças possam vir aqui, ter mais conhecimento, né? Brincar, passar umas horas aqui com a gente. Segundo os organizadores, a Biblioteca Lei para Crescer é um projeto que fomenta o acesso de livros às crianças, aos jovens e aos adultos periféricos, que muitas vezes não conseguem ocupar o centro da cidade. Uma das voluntárias, ela foi ser pedagoga por causa da biblioteca. Ela começou a ler aqui, né, a Thais, ela começou a ler, depois ela foi fazer pedagogia e agora já é professora, já está dando aula nas escolas. Então, é muito importante. Outro foi ser enfermeiro, outro foi ser psicólogo. É possível fazer parte dessa iniciativa colaborando e ou divulgando a vaquinha da LPC. Para informações da doação e parceria, basta entrar nas redes sociais do programa, Facebook e Instagram. É só acessar Biblioteca Ler para Crescer. Para visitas, o espaço fica localizado no endereço Avenida 2, no bairro Jardim Pedramar e funciona nos dias de semana, das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Alineação! A TV Câmara Jacareí, que sempre realizou cobertura aí na biblioteca, agora é hora se você está aí de casa, puder ajudar, é só entrar, só confirmar nas redes sociais, Facebook e também Instagram, é só pesquisar Biblioteca Ler para Crescer, para ajudar nesse projeto que transforma a questão da leitura na cidade. E olha só, o IPMJ, o Instituto de Previdência do município de Jacareí, convoca os aposentados e pensionistas a realizar o cadastramento anual obrigatório. A atualização é recomendada no mês de aniversário do beneficiário e a sua falta pode ocasionar a suspensão do pagamento. Para oferecer mais comodidade aos beneficiários, eles podem realizar o cadastro por meio de um celular, tablet ou computador, é só acessar o site ipmj.provadevida.app.br. Para realizar o recadastramento presencial, é necessário agendamento prévio, que pode ser realizado por meio do telefone 3954 3060 ou por meio do WhatsApp 991388719. E a gente volta a conversar com a Rosângela Nunes Vieira, que é assistente social. Estamos conversando sobre o dia 1º de outubro, que é o dia do idoso. Rosângela, só para dar um recado final para o pessoal de casa, o que fica de reflexão para esse dia 1º de outubro, que é o dia do idoso nacional e internacional também? Acho que uma das coisas que deve ficar para nós, em relação não só ao dia 1º, mas em relação a esse novo tsunami que está acontecendo aí do envelhecimento, é que nós precisamos estar tendo um olhar diferenciado. Nós precisamos prevenir algumas coisas antes que aconteça um envelhecimento de uma forma não muito agradável e prevenir, não é ir ao médico, é ter esse olhar do idoso num todo, como nós já comentamos um pouquinho atrás, eu acho que está olhando o potencial que o idoso ainda tem, estimular o idoso e entender um pouco mais o contexto que ele está e entender esse envelhecimento de uma forma diferenciada, que envelhecer não é deixar de existir. Agora, falando sobre lazer e também aprender coisas novas, sexta-feira, nesta sexta-feira tem evento aberto ao público, né, Rosângela? Queria que você comentasse um pouquinho e fizesse o convite para o pessoal de casa. Isso, nós vamos estar, nós vamos promover um evento, a qualidade de que é junto com a Cardiofit, a Gero Energy, do Dr. Celso Guido, da Dr. Alice, nós vamos promover um evento, uma roda de conversa, na verdade, Isabela, com o café da manhã, uma roda de conversa, sobre demência, nós vamos focar no Alzheimer, sobre o envelhecimento de um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer, né? Vai começar às oito horas da manhã, com o café da manhã, depois essa roda de conversa, depois nós vamos abrir para um bate-papo bem agradável. Quem quiser participar, tem que entrar em contato, posso passar o telefone? Pode, pode passar. 3351-9800, para que a gente possa estar se organizando. Ótimo, muito obrigada, Rosângela, pela sua presença, a gente sempre está de portas abertas para falar sobre esse assunto, que é a questão do envelhecimento, que atinge muitas pessoas aqui de Jacareí, então a gente está sempre de portas abertas para trazer todas as atualizações sobre esse assunto, muito obrigada, viu? Que agradeço, Isabela, um bom dia para vocês. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só acessar no Facebook e YouTube e agora no Instagram, arroba TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais, bom início de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri